. Luiz Fernando Guimarães foi o ator escolhido, para substituir Neyla Turraca em O Tempo Não Para, próxima N.O.V.E.L.A. das 7 da TV Globo. . O ator está a FASTADO da TV Globo desde 2014. Quando a emissora determinou a extinção do programa de Vertix, e não o envolveu em mais nenhum projeto. . Mas Lilia Cabral diz que fará sua última novela na Globo, e se aposentará a Luiz, ficou na Globo por 42 anos, e participou de diversos produtos, misturando entre novelas, séries e seriados. . . Na dramaturgia, esteve Uga Uga, 2000, e Cordel Encantado, 2011. Suas produções de maior sucesso, foram na TV Pirata, em Minha Nada Mole Vida, Os Normais e tantas outras. . Em O Tempo Não Para, o veterano, viverá um homem de 65 anos, excêntrico, milionário e viúvo. . O senhor, de 65 anos, vai ver no congelamento dos humanos, o segredo para a vida eterna. . Saída de Neila Turraca de O Tempo Não Para com estreia prevista para o final de julho na Globo, a N.O.V.E.L.A. O Tempo Não P.R.A. sofreu uma baixa no elenco. . O ator Neila Turraca. . A substituta de Deus Salve, o rei na faixa das sete, vai contar a história de uma família que passou décadas congelada, e agora precisa aprender a viver nos dias atuais. . O V-E-T-E-R-A-N-O-N-E-I-L-A-T-O-R-R-A-C-A, não fará mais parte do elenco do folhetim. Ele até chegou a fazer algumas leituras com o restante do casting, mas alegou cansaço e pediu para sair. . Fui convidado, mas eu desisti, confirmou ele para o Notícias da TV.Achei a novela muito boa, maravilhosa. . Mas eu estou cansado, acrescentou. Essa não é a primeira vez, que ele abandona um projeto na Globo. . . Foi convidado e chegou a gravar cenas da série Brasil a bordo, mas desistiu no meio, e o ator Marcos Caruso, precisou refazer todas as cenas que gravadas no lugar de Ney. . Também foi chamado para verdades secretas, mas não conseguiu aceitar por conta de uma cirurgia. . . . . . .